E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Kelvin, estou aqui mais uma vez num cenário diferente pra poder trazer um vídeo aqui rapidinho pra vocês, mas antes não se esqueçam de se inscrever no canal e deixem o seu like pra poder me ajudar e assim continuar trazendo mais conteúdo aqui pra vocês e me ajudem a bater a meta de mil inscritos e tentem sempre assistir os vídeos até o final pra poder estar me ajudando com o engajamento do canal e também bater as metas que o YouTube impõe. Muito bem gente, vou estar aqui explicando a respeito dos celulares da Xiaomi eles estão tendo um problema pra poder estar jogando, instalando o LOR e eu vou estar trazendo aqui um vídeo pra vocês explicando nesse vídeo como faz pra poder resolver ele. Confere aí. Então, pra poder estar resolvendo esse problema, você vai na configuração do seu aparelho e no final vai clicar em Soutro Telefone vai clicar várias vezes até aparecer essa mensagem não é necessário, você já é um programador ao voltar, você vai no menu programador e vai lá no final lá no final vai ter a opção de desativar a MIUI desativando dá certo então gente, se inscreve no canal, deixe seu like e nos siga na próxima Fui!